Hoje eu sou o Flash, só que eu tô indo fazer uma besteirinha Galera, parece que no vídeo de hoje o Flash vai ser preso E eu tô vendo ele entrando dentro do Banco Nacional de Los Santos Galera, então vai ser muita várzea, muita diversão Espero que vocês curtam o vídeo de hoje e acompanhem essa história até o final Pra gente ver como que isso vai acontecer, beleza? Vamos ver o que o Flash vai fazer agora Ai, ai, legal, estamos chegando aqui no Banco Central E hoje eu tô com a minha arma do Free Fire, minha arma zebra Uma das mais incríveis que eu já tive Beleza, aqui eu nunca fiz isso, mas o Coringa me ensinou mais ou menos como é que é Ei, todo mundo, mão pro alto, mão pro alto Ai, os alarmes estão tocando Ai, caramba, mão pro alto Cala a boca, mulher, cala a boca, mulher Nossa senhora, tá saindo fogos aqui Ei, olha só, todo mundo calado, tá entendendo? Todo mundo calado Eu sei, eu sei, eu sou o Flash Mas eu não tô nem aí Se tiver algum guarda... Mão pra cima, mão pra cima, o vermelhão Eu não tô vendo aqui, quem que tá atirando? É o homem invisível Escondido, né? Escondido, né? É o homem... Ele tá escondido, é o homem invisível, meu Deus Caramba, caramba Eu não sabia que essa prisão era protegida Olha só, eu tô fazendo esse gordo de refém Se você me atirar, ele morre Ah, olha pra cima aqui, otário Mão pra cima Mão pra cima, mão pra cima Melhor me esconder Ah, bateu o refém, meu Deus do céu Nossa senhora Policial lixo Você não faz treinamento não, seu maldito Tá, tá Vai, arromba essa porta Pronto, arromba aí, beleza Com meu soco sônico Arromba essa também Arromba, aí Sai daí, polícia Ai, não Pronto Eu vou correr Vou pegar a 12, vou pegar a 12 Ele vai correr, ele vai correr com a 12 Hã? O Godspeed? Ah, o Godspeed? Ele tá me batendo Toma aqui, Godspeed Nossa senhora Você é o meu arco inimigo E tá cuidando do banco agora Toma Eu sou o protetor desse banco Nossa Galera, olha a voz dele, que irada Toma aqui, Godspeed Você nunca vai ser o Deus da velocidade Toma Toma, Godspeed Agora o Flash O Flash foi amaldiçoado pela Ravena E agora ele vai assaltar o banco Galera Parece que agora tá justificando tudo Porque o Flash é um super herói Ele jamais roubaria um banco Mas ele foi amaldiçoado pela Ravena Então por isso que ele tá fazendo essa baboseira Mas eu acho que ele vai acabar sendo preso mesmo Então ele vai pagar as consequências Ai, caramba Ei, Godspeed Você não é páreo Para ali Bem ali, Alan Você é muito forte Vem, vem Toma Os poderes da rapida Você ficou mais forte que eu Fiquei mesmo Eu sou muito mais rápido agora Eu sou a velocidade Ai Volta aqui Quer saber? Eu cansei dessa palhaçada Eu cansei dessa palhaçada Toma Braga Toma 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 Agora foi, né? Não foi? Eu sei Eu vou te torrar então Eu vou te torrar Toma 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 Ai, não 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 Vai Vai ficar bem bronzeado Seu bosta Legal Legal Tá Agora que eu já consegui derrotar o Godspeed Eu vou tentar arrombar a porta do banco Vai Pronto Acho que foi, né? Vou Consegui Nossa Eu ultrapassei a porta aqui, Branco Legal, legal Agora aqui Aqui que tá o dinheiro Dinheiro Nossa Tem muita grana por aqui Legal, legal Agora eu vou roubar toda essa grana E eu vou levar pra minha casa E vou ficar muito rico Beleza, peguei tudo Peguei tudo Agora vambora, 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 vambora Nossa, essa roupa aqui é muito boa Porque cabe tudo dentro dela Meninas, o Godspeed se foi Ai, vambora, vambora, vambora O alarme ainda tá tocando desde a hora que eu cheguei aqui, cara E isso é muito ruim Puxa, os reféns se foram também Todo mundo vazou Ai, tomara que a polícia não esteja na porta Ah, volta aqui Ah, a polícia, a polícia Vou pegar o flash móvel, vou meter a fuga Polícia burra Volta aqui Volta aqui, seu flash Não Toma aqui, ó Toma Ai, não Vambora, vambora Nossa senhora O policial tá atrás de mim Será que ele vai ligar a sirene? Ai, eu espero que não Cadê? Cadê? Oxi Ele tá atrás de mim Mete a fuga, mete a fuga, flash Vai, flash não pode bater o carro Vambora, vambora, vambora Ih, polícia alerta demais Ali Nossa senhora Bom, peguei o nitro agora Nossa Agora você vai perder Não, mas ele tá atirando em mim Ele tá atirando Oxi Que isso, mano Ah, entra aqui, entra aqui, flash Nossa senhora, tem que entrar nos becos Ah Aqui Ai, esse carro derrapa muito, droga Oxi Muito fácil meter a fuga Desse polícia burro, cara Hahaha Meti a fuga Oxi Ele me achou Vai, corre, corre Você acha que só você tem poder? Você não é bom dirigidor, cara Ai, droga Ai, droga Toma Hahaha Nossa senhora, que droga O polícia não vai conseguir me pegar A não ser que eu bata o carro e ele me capture Ih, já tá muito distante Ih, vou ganhar Vou ganhar a fuga Ih, ha Aqui, vou entrar aqui Que ele não vai me achar Que ele não vai me achar Beleza Vamos ver, vamos ver Ele vai passar reto ali Ih Mete a fuga Galera, parece que o policial é muito ruim na fuga Ih, oh, oh, ela passou ali Passou ali Hahaha O flash Alguém viu Alguém viu o flash por aqui Alguém Senhor Toma 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 Ai, não Filha da mãe Toma aqui Hahaha Ai, seu vagalume Seu vagalume Seu vagalume Você nunca vai conseguir me pegar, policial Ai, pode acertar Ai, ai A não ser que eu bata o carro e você me algeme Hahaha Mas você não entendeu o que tem que acontecer Ai, meu Deus do céu Ah, ah, ah Eu perdi o controle, perdi o controle Ai, droga O carro quebrou Polícia burro Ah Ai, o carro quebrou Droga, droga Ah Eu sofri um acidente Ai Pronto Agora quebrou com tudo Com força Nossa Filha da mãe Nossa, ele foi atropelado Hahaha Ai Quer saber Hahaha Agora você tá preso, seu ladrãozinho de meia tigela Não, seu polícia, por favor Não me leve preso, seu polícia Vai preso Arrested movement Não, 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 não Não vai pro... Não, não, polícia, por favor, não Vai levar tiro Por favor, o que? Você é um herói falsificado, seu bosta Não sou não Ai, polícia, por favor Agora você vai preso Em nome dela, esse carro vai ser usado pra autoridade Não, polícia, não Ai Eu não acredito que eu vou ser preso Eu perdi meus poderes de super velocidade Eu não posso correr daqui, polícia Entra aí, pai É por isso que eu tô roubando, polícia É porque eu não tenho mais super poderes Ah, papinho de merda É papinho de quem não quer atrapalhar Ô, polícia, por que você não usa o carro da polícia? Vai ficar mais legal Pega ali, cara Segue o RP, cara Ali, tá ali na frente, ali, seu burro Volta ali Ali, polícia Ali, ó Animal Aí, ó Pronto Isso, deixa aí Irado no merda Perdeu, polícia Perdeu Isso daqui é vida real, irmão Tenho arma explosiva Seu polícia, você Você É um filho da mãe, cara Tá, eu acho que você vai ter que Arrumar outro carro de polícia Ah, eu tenho aqui, ó O dispositivo policial Essa faquinha aqui, ó Você enfia lá em alguém Aparece um carro, quer ver? Sério? Enfia lá em alguém aí Pra ver se vai aparecer o carro, então Deixa eu ver Pera aí, deixa eu arrumar aqui Emergência, né? Tá ligado, né? Aqui, calma aí Deixa eu ver se eu arrumar alguém aqui Pra enfiar Ah, já sei Aqui, ó Aqui, ó Toma! Ah! Ih! Ah, apareceu! Nossa, apareceu! Nossa, agora você entra Que eu vou entrar atrás Ué Mas você que é o motorista Tá, tá bom, tá bom Você que tá me prendendo, sua polícia Eu não entendi a intenção Eu não entendi a intenção Eu acho que esse polícia Ele é... Ele é iniciante ainda É Aí, polícia Eu acho que é a delegacia Quem? Você sabe por onde é que é a delegacia, né, polícia? Você marca pra mim? É pra aí Polícia burro, mano Vai pra direita aí, polícia Queria falar uma coisa Se eu morrer Se eu morrer Você deixa um recado Pra mulher mais sensacional do mundo Deixa, esquerda, polícia Aí, ó Tá, você deixa Você sabe quem é ela? Quem é? Sua mãe Tô pra imitar o meme E não conseguiu Direita, polícia Direita Ai, meu Deus Polícia estagiária Aí, direita Isso aí, ó Ai, caramba Droga, véia Nossa, balcão Sai aí, sai aí, sai aí Galera, parece que o Fred Infelizmente está sendo preso Pelo policial O pior policial da cidade Ai, ai, droga Você já foi Você já trabalhou na polícia forense Então você sabe onde é as coisas Eu sou novato, né, mano? Ai, eu vou chamar o Joe Vou chamar o Joe Ele vai me ajudar aqui Ele vai me liberar dessa jossa Tira essas merda da mão aí Tira essas merda da mão Pronto, pronto Só tenho o direito de ficar calado, seu bosta Ai, tá bom Desculpa, seu pé Ladrão de merda Você fez eu matar um refém Você quer um de tira? A culpa não é minha Ai, droga Agora eu estou preso E não vai fugir de jeito nenhum Quer ver? Polo, Ralph e Lauren Que combina com a garrafa azul Droga Eu vou ter que ficar 21 anos nessa polícia 21 anos Estou fã Não! Meu Deus Ele botou muito de carro Agora você não fugir de jeito nenhum Nossa, eu estou preso Droga Galera Eu espero que vocês tenham dado risada Com essa brincadeira de hoje aqui Parece que o Flash Ele foi preso pelo pior policial da cidade Mas foi muito legal Foi muito divertido Ele tentou, né Assaltar um banco Não deu muito certo E eu acho que nos próximos vídeos A gente vai ter que ir atrás Essa tal de Ravenna Que amaldiçoou ele Pra ele virar um herói do mal Né? Mas é isso Muito obrigado a todos que assistiram Até a próxima Valeu, falou E fui Fui